Oi galerinha, bom dia, bom dia Felipe, estamos aqui galera mais um dia gravando a fazendinha do Felipe Galera e hoje estamos aqui fazendo mais um vídeo falando da nossa vaquinha, vaquinha deu leite galera, olha aí ó Nossa vaquinha deu leite Felipe, olha aqui ó, os bezerrinhos vindo aqui já, todos preparados para ir mamar galera no leitinho da vaca, que legal Olha aqui galera ó, estamos aqui na graminha, na fazendinha do Felipe Aqui, vai deixando logo seu like, se inscreve no canal, que nós vamos mostrar tudo direitinho para você Olha ali onde é que tem uma girafinha, é a girafa Felipe? A girafinha, que legal, muito linda E aqui ó, nosso touro valente, ele veio também, ele está acompanhando aqui a vaquinha, que ela vai começar a dar o leitinho Olha aqui galera ó, já estamos aqui a presença do boizinho e do cavalinho preto e do pintinho amarelinho galera Eles vieram aqui galera, porque eles querem presenciar a mamãe, a vaquinha, dando o leitinho dos bezerrinhos Vamos lá galerinha, vamos botar o primeiro bezerrinho para mamar aqui ó, olha, o primeiro bezerrinho está mamando aqui ó Olha aí galerinha, toca, 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 está mamando, vamos colocar o outro bezerrinho ó Olha aí ó, já tem dois bezerrinhos Felipe, já tem dois bezerrinhos mamando E o pintinho aqui está sem acreditar, que ele está mamando aqui galera, vamos para o outro bezerrinho Olha aí ó, olha aí Felipe, que legal Felipe, você vai botar esse boizinho preto também Felipe? Vai botar o boizinho preto? Vou botar o bezerro Olha aí galera, como ela está feliz e o touro valente está ali, vamos ver o que é que ele tem para dizer Ah, eu estou muito feliz porque eu estou aqui na praia, na fazendinha do Felipe, olha aí ó galera, como está lindo tudo ali E eu estou muito feliz de ver meus filhotinhos aí ó, mamando com a mãezinha dele, com a vaquinha Ai, que isso, o que foi que aconteceu? Ai, que isso Felipe, que você trouxe aqui? É a onça Felipe, meu Deus do céu, ah não, ah eu não posso deixar isso acontecer Não saia daqui, saia daqui, saia É isso aí meu amigo touro, bota todo mundo para correr, todo mundo, vamos deixar aqui só a vaquinha dando leitinho aqui os seus filhotinhos Eu adoro isso, eu adoro a fazendinha do Felipe, olha como está legal nossa fazendinha, estamos aqui com vários bichinhos Não é isso Felipinho? Não é isso Jade? Não é isso Aquiles? É isso aí galerinha, vai deixando logo o seu like, se inscreve no canal para ficar legal, tá bom galera? Olha aí ó galera, o Felipinho botando mais um tourinho aí Isso aí Felipinho, vai ajeitando sua vaquinha Felipinho, já temos quantos bezerrinhos aí Felipe? Um, dois, três, quatro, cinco Cinco bezerrinhos já mamando Felipe, que legal Felipe Ai, que legal galera, os bezerrinhos estão todos mamando na vaquinha É, eu estou feliz, eu sou um touro muito orgulhoso dos meus bezerros Olha só Felipe, o que eu estou achando aqui na nossa fazendinha que ela está vindo É o lagarta amarela Felipe, meu Deus do céu, ela está se aproximando Felipe dos bezerrinhos Eu não vou deixar Ah, o touro está aqui para defender Isso touro, bota para correr a lagarta Ih, a lagarta está indo embora A lagartinha foi embora galera, da fazendinha, o touro botou para correr Enquanto isso aqui galera, nada está afetando os bezerrinhos dando de mamar A vaquinha aqui ó, o seu touro alegre, olha como ele está alegre galera Olha aí como ele está alegre, muito alegre porque está com a família dele É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui na fazendinha do Felipe Se inscreve no canal do Felipe, crescendo com o Felipe Tá certo galerinha, deixa logo o seu like, deixa logo aquela bomba de like Se inscreve, se inscreve, se inscreve, que o canal está crescendo Um beijo galera, até o próximo... Vídeo Até o próximo... Vídeo Crescendo com... Felipe Crescendo com Felipe Gente, se inscreve para conhecer o canal do Felipe É isso aí, Felipe falou, o touro valente falou e é isso aí Um beijo galerinha e fiquem com Deus É, 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 toma uma beijinha É, 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 é Obrigado.